O índice de preços ao consumidor na Argentina registrou alta interanual de 55,1% no último mês de março, 2,8 pontos percentuais acima da variação registrada em fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censo. Em março, os preços aumentaram 6,7% em relação ao mês anterior, a maior taxa de toda a série histórica, acelerando seu ritmo em relação aos 4,7% registrados no segundo mês do ano, segundo o relatório oficial. Os maiores aumentos mensais registrados em março foram nos segmentos de educação de 23,6%, vestuário e calçados de 10,9% e despesas com habitação como luz, água e gás de 7,7%. Os preços ao consumidor haviam acumulado alta de 50,9% no ano passado, denotando uma aceleração em relação aos 36,1% verificados em 2020. Por conta disso, organizações sociais e políticas voltaram a se mobilizar nesta quarta-feira em Buenos Aires e em outras partes da Argentina para pedir que o governo de Alberto Fernandes amplie os planos sociais em meio à crise da alta inflação e pobreza no país. Os manifestantes retomaram as ações após a última reunião, que foi considerada fracassada com o ministro do Desenvolvimento Social, Juan Zabaleta, em resposta à demanda de ampliação de programas sociais.